Superbody, aonde você está? Aqui, aprisionado. Mas você está aprisionado com a Tica? Sim. Uau, eu nunca tinha visto a Tica dentro do gelo. Como assim? É verdade, eu sempre via somente ela congelada. Mas parece que você está se movimentando e a Tica não se mexe. Não, era uma estátua. Mas eu tenho o Superbody dela. Você é o Superbody. E hoje, qual é a sua missão? Salvar todos que estão congelados. Ai, que demais. A sua primeira visita foi a Tica, certo? Olha isso, que incrível. Quais são as próximas coisas que você vai descongelar? Sucrilhos. Vamos lá ver então esses sucrilhos congelados, gente. Uau, você consegue ultrapassar as barreiras, Superbody. Olha os sucrilhos dentro da... Ah, que gelo. Que demais. Eu estava louca para tomar esse café da manhã, Superbody. Mas eu acho que vai ter que precisar de um secador. E olha isso. Parece que esses sucrilhos é de favo de mel. Sim. Olha, são sinais de que a abelha também passou por aqui. Não, nada. E agora, o que nós precisamos encontrar? Você disse que nós iremos descongelar mais coisas. Sim, o pinguim é do gelo. Pronto, Superbody. Agora você já está com o poder de voo. Espera. Você consegue entrar no gelo desse pinguim? Muito fácil isso. Uau, eu nunca tinha visto isso. Como é possível? É porque eu consigo voar. Ai, e você também vai conseguir descongelar todos esses animais e coisas que foram aprisionadas? Sim. Uau, Superbody. Como é que você vai fazer isso? Eu só vou ter que pegar um pozinho mágico com a tartaruga mochileira. Vamos rápido, então. Nós precisamos salvar esses animais. Olha isso. Superbody, acabou o seu poder de voo. Só para ninguém desconfiar. Que você tem superpoderes? Sim. Então vamos, aonde está essa tartaruga mochileira que tem um pozinho mágico? Ela é a guardiã. Que demais, eu nunca tinha visto isso. Como assim? Ela é a tartaruga salvadora. Olha isso. Uau, que incrível. A gente tem a mesma pele. Tartaruga, tartaruga. Fala, Superbody. Eu preciso do pozinho mágico. Para que você quer esse pozinho mágico? Para mim descongelar todos os que estão congelados. A tica, o sucrilhos. Hum, pinguim. Está tudo certo. Mas use com sabedoria, viu? Tá bom. Qual é o nome? Superbody. Isso mesmo. Então, boa sorte. Tchau. Vai, Superbody. Vai, Superbody. Vai agora visitar todos os animais. Prilh, 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 Prilh. Descongele os sucrilhos assim. Olha, o sucrilhos descongelou. Agora é a vez da tica. Vou salvar a tica. Tica é minha amiga. Prilh, 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 Prilh. Olha, o pinguim também descongelou. Palmas para mim. Super Baren, eu fiquei sabendo que houve um grande desastre com a Tica. O que aconteceu? Ela foi congelada pela bela chacona. Mas onde ela está? Me mostra, por favor. Quer ver? Ela está um pouco ferida. Ferida. Ai, essa não. Tica. Calma. Mas o que aconteceu? Que tristeza. Como é que nós vamos salvá-la, Baren? Eu só tenho uma coisa para falar. Não sei. Ai, não. Ela é muito tapada. Eu sei. Falar com as tartarugas de mochileiros. Você precisa se encontrar com a tartaruga mochileira. O que ela vai te dar? Um cozinho. Em vez de ser. E caminhando. O que você vai fazer? Eu vou ir. Teleporte. Um, dois, três. E joa. Chega. Cheguei. Muito bem, Baren. Peraí. Vai ser correto baixinho para eu descobrir. Ei, ei. Oi, amiguinho. Você sabe o que que acontece com a coisa, com a tica de gelo? Eu sou que ela foi infectada pelo mel roxo. Mel roxo? Então o que que faz pra tirar esse mel roxo? Veja só, eu vou te dar uma estrela. Assim que você encostar a estrela nela, ela vai descongelar. Mas como ela estará um pouco tonta, você terá que ficar em cima da cabeça dela para poder controlá-la. Tome cuidado, a tica é muito forte. Pode deixar, eu vou me cuidar e tchau, tchau. Libertei a tica. Boa, que incrível, Bari. Mas ó, faça o que a tartaruga te disse. Cuide da tica, ela fica muito desnorteada quando ela tá gigante. É verdade. Ela não consegue nem caminhar direito, olha só. Ela só fica girando. Ela nem, quase nem caminha. Essa não, a tica está com problemas. As abelhas estão atacando ela. Pobre tica, nós vamos te salvar, amiga. Cuidado. Ai, gira, gira, Bari. Eu tô indo muito, ela tá indo muito bem. Super Bari, você está conseguindo. Vai, controle a tica. Ela está conseguindo. Olha só, ela vai vencer. Ela vai ser a nova chefona do Super Bera de Venturi. Chefona ela não pode ser. Senão ela vai, ela pode me matar. Não, ela vai ser uma chefona do bem. Ela estará aqui para nos proteger. Cuidado, é agora. Um, dois, três e vai. Tica, mostre todo o seu poder. Derrote esse Bari malvado. Você é a Super Tica. Eu sou a Super Tica. E eu vou derrubar a Super Menininha. Você venceu. Tchau, Bari.